Tá frio, véi No frio os dedos ficam tudo ruim, né, pra tocar E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal Hoje nós vamos aprender a música O Guerreiro e a Selva, da banda Super Combo Eu já fiz o cover dela, vou deixar linkado aqui pra você ir assistir lá antes de aprender a aula É mais legal ver eu tocando primeiro, né? Porque eu vou ensinar aqui mais ou menos como eu toquei lá, né? Porque não foi totalmente, totalmente original Como é no violão, não dá pra fazer tudo que eles fazem na guitarra E também eu quis passar uma forma de tocar que você pudesse acompanhar a voz junto, sabe? Sem precisar de mais instrumentos Por exemplo, se você quiser fazer um voz violão, alguma coisa assim, um cover, né? Aí você não vai sentir muita falta da bateria ou do teclado Desse jeito que eu tô tocando aqui Lembrando que a afinação padrão, né? Ela começa com um riff que é assim Desculpa se eu tô tocando meio mal, é porque tá frio mesmo E aí meu violão também não é um dos mais confortáveis E também, essa música, eu vou tocar com a mão, né? Não falei isso Tipo, a paleta tá aqui, ó A companheira de sempre, mas Léo, ele faz esse dedilhado Também é quase impossível fazer esse dedilhado com a paleta, né? Porque tem batida, né? Ele faz, é bem percussivo E o dedilhado assim Se você fosse fazer com a paleta, é esse tipo Até dá, se você tiver agilidade pra dedilhar com a paleta Mas a batida, né? A parte percussiva do riff não vai rolar Mas então, como é que vai ser? Como eu não consigo fazer tablatura Pra mostrar aqui pra vocês Eu não tenho essa habilidade Então eu vou na base da paciência mesmo Vou, tipo, mostrando Cada passo que você tem que fazer Então, você começa aqui na casa 1 da Mizone Puxa Pra formar o Sol menor Começa assim Da casa 1 pra casa 3 Quando puxar da casa 1 pra casa 3 Seja a mão tá pestando aqui Aí você tocar na corda Sol e Si Quando tocar, aí já dá a primeira batida Esse riff é bom você ir treinando por partes Sabe? Tipo, você pega essa primeira parte E fica treinando ela Pra ir juntando os pedaços Pra quando acabar você conseguir fazer ele tranquilo Então, começa com isso aqui E continuando Então, até aqui Já a gente nessa parte Aí quando eu fizer aqui Aí você toca A corda Mizona Aqui na pestana, né? E a corda Sol Junta Ou seja Depois você toca aqui Aí faz aqui Que é Você usa o dedo 2 E o dedo 3 O dedo 2 vai na corda Lá Na casa 4 E o dedo 3 vai na mesma corda Ou na mesma casa Só que na corda Sol Vai E bate de novo Eu vou, tipo Fazendo Quando tiver uma batida Aí eu paro e ensino Então fica Tem a batida Então faz Então, depois que fizer aqui E dei a batida Aí você arrasta Da casa Com o dedo 1 mesmo Da casa 4 Pra casa 5 Da corda Lá Aí faz esse formato aqui E faz essa forma aqui Que é o dedo 1 Na casa 6 Na corda Lá O dedo 2 Na corda Sol Aqui Na casa 7 E o dedo 3 Na corda Ré Na casa 8 E toca Arrasta, né? Vai Se ele estiver entendendo muito bem Não se preocupe Não se preocupe Que quando eu passar essa parte Eu dou uma aproximada aí Pra vocês verem direito O meu dedo Então, até aqui Quando eu fizer essa parte Que dê a batida Aí faz E bate de novo Isso aqui é o quê? É o dedo 1 E o dedo 2 Só O dedo 1 Na corda Lá Na casa 6 E o dedo 2 Na casa 6 Também Na corda Si Depois Arrasta O dedo 1 Pra casa 8 E o dedo 3 Ou 2 Se quiser Mas acho melhor o 3 Aqui Na casa 12 11 10 Na casa 10 Vou fazer do início Até aqui Lento Pra vocês irem Tentando fazer aí também Depois Você tá com o dedo aqui Dedo 1 Na casa 8 Aí você arrasta Pra casa 10 Aí coloca o dedo 2 Na corda Sol Na casa 10 também E o dedo 3 Na corda Si Na casa 11 Você vai E dedilhar Tipo Sequência Coloca essa Depois essa Depois essa E bate Beleza Depois vem pra cá Que é só isso E bate Lembrando Sempre eu faço um desenhozinho E no final do desenho Que eu ensino Aí tem uma batida Esse agora Que vai ser O dedo 1 E o dedo 2 O dedo 1 Vai ser Na casa 10 Da corda Lá E o dedo 2 Na casa 10 também Da corda Sol E volta aqui O dedo 1 Pra casa 8 Da corda Lá E o dedo Si Na casa 10 Aí eu vou fazendo aqui Lento E você vai tentando Acompanhar Continuando Você vai fazendo Slide Na mizona Aqui Pode fazer com o dedo 2 Que vai ajudar mais Pra fazer o desenho Você arrasta Da casa 6 Pra casa 8 Aí coloca o dedo 2 Dedo 3 Coloca o dedo 3 E o dedo 4 O dedo 3 Você coloca na corda Ré Na mesma casa aqui Que é a 8 E embaixo O dedo 4 Na corda Sol Na mesma casa Faz sequência E pausa Lembrando Caso fique muito complicado Você vai pegando Cada desenhozinho Que eu tô mostrando E vai treinando Separadamente Depois você vai Juntando tudo Até conseguir fazer Tudo completo Beleza Depois desse Aí faz Que é O dedo 2 Você coloca na mizona Deixei lá aqui Na corda 8 E o dedo 2 Você coloca na corda Si Aqui na casa 6 E depois Volta Bota o dedo 1 Aqui na casa 6 Da corda Mi E o dedo 3 Você coloca na corda Sol Na casa 7 E bate De novo Agora eu vou dar uma aproximada aí Pra vocês entenderem melhor O que é que eu tô fazendo aqui Vou tocar um pouco mais em cima Pra vocês poderem ver o movimento deliado Enfim Dê muito mais em cima Dê muito mais em cima Depois que eu vou dar umaнакомada aí Aqui na casa 6 Olha só Aqui na casa 6 É um pouco mais em cima E depois que eu vou dar uma próxima Dê muito mais em cima E depois que eu vou dar uma RPG No início para mim foi muito complicado Pegar o tempo que ele dá essa batida Foi bem complicado Eu passei um tempo Custou suer para conseguir fazer tudo no tempo certinho Então se você estiver tendo muita dificuldade É normal No início para pegar o tempo Depois que você pega o tempo você toca com mais facilidade Beleza, depois de fazer o dedilhado Ele acaba aqui E repete Ou seja, faz ele duas vezes Entra a estrofe A estrofe, eu quando fiz o cover Eu toquei um pouco diferente Porque lembrando que eu falei no início da aula Eu fiz para uma forma que ficasse Preenchida a música Se eu fosse tocar só voz de violão Porque eu estou no meu quarto e eu estou com violão sozinho Aí se eu for tocar como eles tocam no estúdio Vai ficar muito vazio E eu vou ter mais dificuldade para cantar Por isso que eu fiz com mais acordes Para ficar mais fácil de acompanhar a voz Ficou mais ou menos assim Eu vou fazer com palheta só essa parte Mas no vídeo eu toquei com a mão mesmo Tipo Toquei com a mão Você pode tocar com a mão Com a palheta Pelo menos essa parte Só que eu não sei como é que vai ser Porque você vai fazer o dedilhado com a mão Então eu mereço tocar a música toda com a mão Doa ou não doendo Vai doer, né? Porque principalmente se você for aço Como eu aqui No cover Eu fiz um com violão de nalho Aí foi bem mais tranquilo Mas aqui com aço É doideira Então eu vou fazer com a mão Para se for doer Doer em mim Doer em você também Doer em todo mundo Os lobos te encontraram E agora Vai te pintar Prepara a fia Tua lança Acende o fogo Para a noite Não te sufocar Sol menor O Ré genido Com o quinto aqui E o Fá maior A batida dela Que é um pouco meio estranho Parece velha infância Mas não é velha infância O Guerreiro e a Selva Porque ela é um compasso ternário Pelo que eu percebi Eu acho que é ternário Fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 Só que mais rápido Os lobos te encontraram E agora Vai ter que encarar Repara a fia Tua lança Presta atenção aí na batida Que eu tô fazendo Pra poder pegar direitinho Os acordes são fáceis, né? Aí você pega direito a batida E o tempo pra mudar os acordes, né? Que é importante também Beleza, depois de ele cantar pra noite Não te sufocar Aí volta o dedilhado da introdução Só que esse dedilhado Ele vai tocar incompleto Vai ser só até aqui Fazer um pouco mais tempo Pra você perceber A hora que acaba Chegou aqui Pronto Acaba O dedilhado é normal É igual Como eu já ensinei Para aqui Batida E pronto E aí vai pro pré-refrão O pré-refrão vão ter esses acordes aqui O Ré sustenido Ré menor Dó Dó menor Sol menor Si bemol E fá Vai ser tocado assim O ritmozinho dela é meio estranho, né? Como já falei Mas é só você ir contando três Um, dois, 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 três Os dentes tem que crescer O Espírito acalma O mundo inteiro cansa você E aí vai pro refrão O refrão é a mesma coisa Depois do refrão, toca só uma vez E vai para a introdução de novo Faz esse dedilhado só uma vez E depois que fizer ele vai entrar na parte pesada Entra uma guitarra bem pesada fazendo isso E enquanto ela está fazendo essa parte pesada Acho que é o Toledo que faz o riffzinho, né? Só que só as notas Que eu vou passar já já também Mas essa parte pesada, ela é como se fosse o riff Só que só os acordes mesmo, sabe? Aí vai ser só o menor Você pode fazer com quinta Eu vou usar a paleta só para não doer muito meu dedo A paleta aqui, ou só com quinta aqui O Ré Ré genito Fá Sol Aí vai ter o Dó E o Si Bemol Vai ser Quando eu termine o dedilhado, peraí Aí vai Aqui é também contando três O tempo é meio estranho Mas se você for contando três E vendo a hora que encaixa cada um Você pega aí Um, dois, três 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 aí perto que só fazendo acho que já dá para pegar ainda possível aqui é bem de boa corda si terceira casa depois sol A de Ré para cá que é corda sol depois si depois sol depois e aqui é corda mi aqui si e aqui mi depois vem aqui corda si essa frase a última é só na corda si completifica e eu ensinei porque caso tenha duas pessoas tocando uma pode fazer e a outra pode fazer depois disso vem mais uma estrofe que você pode tocar igual como já ensinei e depois dessa estrofe vem aquele dedilhadozinho que tem antes do pré-refrão né aí entra o pré-refrão então nesse dedilhado nessa hora vai ser o mesmo dedilhado só que ele vai ser um pouco diferente vai ser assim como você pode perceber só muda o finalzinho mesmo então ele vai ficando assim aí para aí quando vai acabar ele acaba assim que ele é uma forma bem mais fácil né que é só tipo você pegar dedo dois dedos você coloca na casa oito na corda mi e o dedo três se coloca na corda sol na casa oito da dois toques e dá um toque aqui volta ao dedo dois para casa seis e o dedo três para casa sete fica mais ou menos assim então depois desse vai tocar o pré-refrão é comum de costume esse pré-refrão que vai mudar que você vai tocar ele mais duas vezes porque o normal é duas você vai tocar em quatro vezes e aí vai tocar o refrão é o refrão toca só uma vez como sempre depois o refrão vai para uma ponte que é um partido diferente da música parceira a música na chama vai ser assim você é começa a tocando com mais que para todo aí vai a guitarra que como se vai tá tocando eu fiz com a paleta né mas na hora você vai tá tocando com a mão o que é bem estranho e doloroso de fazer com a mão você faz aquela boa e velha pinça aí faz o som não é o mesmo que é com a paleta se você tiver agilidade para parar nessa hora acabar o dedilhado já pegar a paleta mas assim é meio humanamente impossível né então mas vai ser como aqui eu vou ensinar com a paleta se faz com o dedo aí eu vou fazer essa aqui com a paleta porque eu vou ensinar e para ensinar tem que fazer mais lenta e tal e dói demais mas presta atenção vai ser tipo na corda ré esse rifezinho vai ser dá você puxa da casa 3 para casa 5 e tem muita nota morta sabe então você pega mais o swing quando voltar ensinando tipo cada nota morta que tem então você pega o swing que é tipo tá ligado você vai só o movimento é só esse fique ouvindo isso ouvindo e tentando reproduzir e aí quando acabar isso seja saber o que acaba né porque você conhece a música aí vai para aquela parte ovelha começar a caçar a necessidade para improvisar tipo um rapzinho mais melódico que nessa parte vai para o restenido a minha paranoia com afinação vai ficar assim mesmo depois dó menor depois só menor depois restenido de novo depois ré menor dó menor e depois dá uma cadinha aí que eu vou ensinar mas é então vou tocar ele aqui cantando aqui para você entender como é que fica o ovelha começar a caçar a necessidade para só improvisar os tempos são sombios peleja no frio levanta tenta que virei quando tem jeito outra minha demanda vou fazer você entrar no eixo deixa o horizonte iluminar o que você tem que prestar atenção nessa parte mais é o que você já prestou nas outras é tipo a batida e o tempo para trocar os acordes o velho começa a caçar a necessidade para só improvisar os tempos são sombrios peleja no frio levanta depois do levanta aí cai o ré de novo Dó menor Deixa o horizonte iluminar Nesse horizonte, você faz essa caída Que é pra cair pra outra parte já Essa caída, você pega o dedo 4 aqui Vai na corda mizona, na casa 6 Aí depois aqui, na casa 5 E já cai no sol menor Deixa o horizonte iluminar Então, quando fala deixa o horizonte iluminar Horizonte já cai aquela sequência pesada Que eu passei pra vocês Que para tudo, fica só a voz Horizonte iluminar E a guitarra meio sozinha fazendo isso Pra cair o peso de novo Com aquele negócio Você que já conhece a música, você tá aprendendo aqui É porque você já conhece muito bem a música Então você já sabe do que eu tô falando Depois disso, vai pro pré-refrão de novo Você faz o pré-refrão duas vezes E o refrão duas vezes de novo E aí termina a música Desafinado Acaba no Fá Ou seja, depois da parte pesada Vai o pré-refrão normal Duas vezes como sempre E o refrão duas vezes pra acabar E acaba Segurando o Fá aqui Então essa foi ela de O Guerreiro e a Selva Eu espero que você tenha conseguido aprender Eu não estou nas minhas melhores condições aqui pra gravar Meu cenário, tipo Eu coloquei a câmera em qualquer parede que dava aqui no quarto Eu não estou com muito tempo Não estou com tempo pra editar também Por causa da faculdade Você vê que a frequência de vídeo abaixou bastante E eu tô com outro problema muito grande Que eu esqueci meu mouse lá em Aracaju Ou seja, eu vou ter que editar o vídeo todo com Tipo aquele mouse, eu acho que é a Tootpad que chama Não sei O mouse no notebook Pois é, uma desgraça Vai ser muito trabalho Então clique em gostei já pelo trabalho que eu vou ter pra editar Como você já assistiu no caso aqui Que eu tive pra editar Então já tá pronto Então clique em gostei pelo trabalho que eu já tive editando Compartilhe aí com seus amigos Pessoal que você conhece que toca violão Gosta de Supercombo Se inscreva no canal, por favor Pra não perder os próximos vídeos Entre aí que tem muita aula de Supercombo Vou deixar aqui aí Duas horas de Supercombo Pra você aprender mais música dele E é isso, muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima Obrigado 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 Obrigado